Olá pessoal, muito boa noite, boa madrugada pra você que acompanha a nossa transmissão, tem um acidente de trânsito, um acidente de trânsito grave aqui gente, nós estamos acompanhando, eu vou tomar aqui uma certa distância pra mostrar pra você. Ok, houve colisão entre duas motocicletas pelo que a gente está acompanhando. Foram duas motos que vocês chocaram aí irmão? Três motos, se bateram foi? Tem quantos no chão ali, dois né? Só o cara, só que foi a mulher. A mulher, mas a mulher não se bateu? Não, não. O cara que bateram, só fizeram bater o cara que estava trabalhando aqui e saiu fora. Foram embora? Foram embora. O cara que estava trabalhando quem é? O mototaxi aí irmão. É um mototaxista, é? É mano, ele é saindo aí o cara... Ele é saindo de onde? Daqui mano, daqui do ponto aqui. Daqui do ponto aí, bateram ele? É. O rapaz que bateu, atravessou a Marendreasa? Ele ia correndo aqui. Entendi. Olha só, o Samu está atendendo ali ó, um acidente de trânsito aqui. A gente vai trazendo aqui informação. Vamos apurando as informações gente. Um grave acidente aqui, colisão entre motocicletas. Foram três motocicletas que colidiram. E a gente vai aqui registrando o atendimento agora do serviço de atendimento móvel de urgência, o Samu. Vai atendendo uma vítima, um rapaz que é mototaxista que está muito machucado e está sendo levado agora pela ambulância do Samu. ó. É mototaxista que se acelentou, irmão? Como é que foi? Tu viu aí não? Não, eu não vi não. Mas e aí? Ficou sabendo? Ficou sabendo como foi, irmão? Rapaz, o cara passou doido aqui, ele ia dobrando aqui, o cara dele nele. Parra, ele caiu. Foi. Outra moto bateu. Ok, olha a polícia. A polícia militar está aqui. Cadê a moto dele? Está aqui, né? Olha, a moto está aqui. Estou vendo a polícia militar aqui porque atendeu essa ocorrência. Bom, é um acidente de trânsito. Boa noite, Aline Milani. Boa noite. Boa madrugada. E aí? Tudo bem? Bom, o rapaz está sendo socorrido ali pelo Samu. Um acidente grave aqui, colisão entre três motocicletas. Vizinha, como é que foi? Você viu aí, vizinha? Rapaz, a mina estava contando que na hora que ele meteu a moto, era um casal, né? Ele caiu aqui, ela caiu lá. A mulher? É. E aí, eles se levantaram? Foram embora? Não, a mina está aí sentada. Ele caiu aqui, não relatou nada. A menina está lá, o Samu está atendendo ali, né? Tá, ela caiu lá. Ele caiu aqui. Ah, eu não tinha visto a outra moça batida ali, ó. Está lá, ó. Está lá no chão, né? Está lá no chão. Rapaz, foi violento, então? Foi, mano. Ela, parece que eu fui ouvir o que deve ser. Ela voou, ele caiu aqui, ela caiu lá. O moto táxi caiu aqui e a menina lá. Ela caiu aqui e a menina caiu lá. Mas deixa eu ver, ela estava no moto táxi ou ela estava na outra moto? Não, mas com ele, com o rapaz. O moto táxi? É. Estava com ele aqui, ó. Ah, aquela mulher estava com ele. Estava com ele, os caras bateram na porrada aqui, ó. O cara passou na porrada e bateu ele. É, foi. Entendi, entendi. Rapaz, olha só que grave, né, gente? Bom, a outra moça... Eles fugiram. Fugiram. Olha só, o rapaz que causou o acidente acabou fugindo, pelo que a gente tem de informação. Bom, tem uma mulher ao chão ali, ó. Boa madrugada, Edivan, Jéssica. A gente tá aqui registrando um acidente de trânsito no... No bairro de Santo Antônio, aqui, olha só. O SAMU já vai levar, parece que já vai levar uma pessoa. E vai voltar pra buscar outra. Pelo que a gente acompanha, foi um grave acidente, o SAMU. A equipe Japa do SAMU vai levar uma vítima, e eu acredito que vão voltar pra pegar outra vítima. Tem uma mulher ali. Uma mulher ali muito machucada. A polícia militar permanece aqui, pelo que a gente acompanha. Um grave acidente na Mário Andreasa. Esquina com... Aqui é Mário Andreasa, esquina com a Acácio Leite. Ah, não, o SAMU vai se aproximar, eu acredito que é aqui, pra colocar outra vítima na viatura do SAMU. Eu sei que eles iam levar, mas eles vão levar os dois ao mesmo tempo. Meu Deus, a moça tá muito batida ali, gente. A gente não vai ali mostrar a imagem dela, ela tá bem machucada. Tá machucada aqui de longe. Ela não expor aqui a imagem. Mas tem uma senhora ali ao chão. Tem uma senhora ali que tá muito... Ela tá com colar cervical. Vou colocar do colar cervical na mesma. Olha só, tem informação que a moto... Ela vai levando a mulher que tava na garupa do mototaxista. Sendo levada agora pela equipe do SAMU. Já tem um rapaz lá, o mototaxi tá muito batido. Tá dentro ali da ambulância. Bom, gente, foi um grave acidente de trânsito. Mário Andreasa, bairro de Santo Antônio. Vou registrando no portal do Jota. Esse grave acidente aqui no bairro de Santo Antônio. Bem aqui... Vou tirar aqui, porque... Olha, chegam agora os familiares aqui. Eita, tá dando BO já ali, ó. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. É uma colisão. Entre duas motocicletas. Agora o SAMU vai levar, vai conduzir. Tu viu como foi o acidente aí, velho? Tu viu como foi? Eita, a gente tá mais pra lá do que pra cá. A gente não conseguiu, não. Viu, não? A gente não viu, não. A gente não viu, não. Olha só. E aí? Bom, gente. Tem sangue aqui ao chão. A gente tá acompanhando aqui, ó. Uma outra moto ali envolvida no acidente. Possivelmente seja a moto envolvida no acidente. Foi essa a moto? Foi não, né? Foi a outra. Tava indo no bar aí na hora que aconteceu ou não? Não. Tava, chegou agora? Chegou agora. Ah, tá. Falar com alguém aqui. Ah, tu veio ajudar, foi? Vim ajudar porque uma vida é... É muito... Tem que ajudar, né? Bom, gente. Aqui o SAMU ainda faz os primeiros socorros aqui, no meio da rua, aqui na Mário Andreasa, onde houve esse acidente. Agora vai saindo já. O SAMU já vai deixando aqui o local e vai ao Hospital José Mendes. Bom, o SAMU saiu. Agora a Polícia Militar continua aqui. A motocicleta do mototaxista está aqui no local ainda. Eu tenho informação que a outra moto, o outro rapaz da outra moto, que ocasionou aqui, né? O acidente, ele teria evadido-se do local. Ficando aqui apenas as pessoas muito batidas, muito machucadas. Foram levadas agora para o Hospital José Mendes. Tá? A moto aqui, eu acho que até arrancou a placa, né? Mancou a placa, né, vizinho? O rapaz é colega de você aí, mototaxi, né? É, mototaxi ele. O outro bateu ele violentamente, então? Não, ele vinha na principal, eles. Os outros que estão mais prejudicados, eles vêm na principal, e os caras vinham na hora e atravessaram na frente deles. Atravessaram, né? O menino estava trabalhando, né? Tá. Mototaxi. Tá. E foi o que ficou mais batido. Eu acho que a passageira que estava jogada ali era a passageira dele. É, a passageira dele. Pois é. Eu confirmo ele lá. Aí ele já... Infelizmente, né, mano? O pessoal não presta atenção, né? Porra, aí, porra, tá vendo que aí é uma principal aqui. O cara vai passar, atravessar a rua na mão. Porra, é meio complicado. E ele parece que fugiu numa hora aqui, o rapaz. Foi embora. Foi embora, né? Foi embora. Eu não sei nem quem é que não estava nem bem aí, mas os colegas que estão dizendo que eles endireitaram e foram embora. Quem foi prejudicado foi os que iam passar. Tá certo. Beleza. Beleza, mano. Falou. Olha só. Polícia ainda no local. Gente, eu peço que compartilhem, que curtam essa transmissão. A gente vai finalizar mais uma transmissão aqui através do Portal do Jota. Agradecendo sempre a sua audiência. Portal do Jota. A notícia é sempre em sua mão. Tchau, tchau.